Seja bem-vindo ao canal Tá Explicando. Esse canal é pra você, professor, que quer turbinar aquela sua aula de forma prática, simples, lúdica, divertida e, claro, barata. Esse canal é pra você. Muitas ideias pra você aplicar na sua sala de aula. E pra você, aluno também, que quer dar aquela revisada antes da sua prova ou antes até mesmo das suas aulas. Sejam bem-vindos ao canal Tá Explicando Ciências. Transcrição e Legendas Pedro Negri